O Senado americano confirmou o general Lloyd Austin como secretário da defesa no novo governo de Joe Biden nesta sexta-feira. O general reformado se torna o primeiro afro-americano a assumir a liderança do Pentágono. O novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, agradeceu ao Senado pela rápida confirmação e destacou que Lloyd é a pessoa certa para liderar o departamento de defesa neste momento. A Austin, de 67 anos, é o segundo membro do governo Biden a receber sinal verde do Senado depois da diretora de inteligência nacional, Avril Haines. A nomeação de Lloyd foi aprovada por 93 votos a dois. No Twitter, o general reformado disse É uma honra e um privilégio servir como 28º secretário de defesa de nosso país e estou especialmente orgulhoso de ser o primeiro afro-americano. O general foi imediatamente ao Pentágono para se encontrar com o chefe do Estado-Maior Conjunto, General Mark Milley, e vários oficiais civis e militares. A sua primeira ligação telefônica seria com o secretário-geral da OTAN, James Stoltenberg. O ex-general do Exército lutou no Iraque e Afeganistão antes de se tornar o primeiro homem negro a liderar o comando central do Exército dos Estados Unidos.